Qual sofrimento meu O que eu quero é só a paz Quer voltar ao ninho antigo Pra esquecer o desabrigo Que ao partir você deixou Se nesta vida sou Ser inerte sem você O que resta é retomar Os momentos que se foram Que se apelam neste instante A distância fez crescer o amor Criam-as então o meu temor E aqui estou contigo comigo Pra voltar ao tempo amigo Pois é sobrinho a tentativa Se um ideal Se for presente E agora o que será? Se nesta vida sou Ser inerte sem você O que resta é retomar Os momentos que se foram Que se apelam neste instante Esqueçamos nosso erro e a dor Cantando em mesma voz O amor É uma chance que lhe peço Concedem-me o retrocesso Que a vida seja bem vivida Que a dor seja esquecida A vista A vista Desse amor que quer viver Que a vida seja bem vivida Que a vida seja bem vivida Obrigado.